Quarta-feira pela manhã nós estamos aqui na MT-020, mais precisamente na primeira ponte em direção a quem vai a comunidade do Garapu aqui no município de Canarana. E a gente veio fazer uma visitação para contar a história do seu Antônio, que tem 64 anos de idade, sabe onde é que ele mora? Aqui ó, descendo esse lugar no pezinho do rio, embaixo da primeira ponte do rio 7 de setembro aqui em Canarana. Um cidadão simples, bastante acolhedor, o qual nos recebeu e a gente acabou tendo uma conversa com ele justamente para saber a motivação de hoje ele estar nessa situação e até mesmo para tentar solucionar o problema aqui do seu Antônio e do seu cachorrinho, o Valente, onde a gente visitou eles durante a manhã desta quarta-feira aqui na primeira ponte do rio 7 de setembro em Canarana. Simplesmente a saúde não boa e o desemprego. Não aparecia em emprego, ninguém queria me empregar mais. Qual que é a sua profissão? Eu sou carpinteiro de construção civil pesada e sou motorista de carros veículos leves. É, seu Antônio, eu estou vendo aqui a sua situação, a gente vê que tem algumas panelas por aqui, o senhor tem o seu cachorrinho também, que é o seu guarda-costas aí. Estou vendo aqui que o senhor também tem algumas iscas na água ali e o senhor vive praticamente de doações e de pesca. Hoje o que o senhor mais está precisando? Olha, são tantas coisas que é até difícil de explicar. Comida eu tenho aqui, né? Arroz, feijão e óleo. Tem carne ali que o senhor me deu. Então, praticamente eu estou bem aqui. Na verdade, o que eu precisava e preciso era de uma moradia melhor, mas não tem, está bom aqui, estou satisfeito aqui, está bom. A sua família é aqui de Canarana? Não, minha família é lá para as bandas do Ceará. É, para que as regiões estarem lá. Minha mãe ora em São Paulo ainda, tem mãe ainda, tinha, até quando eu liguei tinha. Tem mãe, tem umas mães em São Paulo, só. Mas, Antônio, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, o senhor vive hoje basicamente de doação, mas qual é que é a sua principal atividade? No tempo que o senhor fica aqui, o que o senhor fica fazendo? Eu só pesco ali, às vezes, eu fico lá e só me deitar nessa rede aqui. Mas o senhor espera um amanhã melhor? Ah, claro, né? Todos esperam por isso, né? Se hoje tivesse uma principal ajuda, que o senhor fosse pedir à comunidade, porque a gente vê que a sua situação aqui, o senhor é um cidadão simples, uma pessoa legal, nos atendeu bem, e a gente vê que o senhor tem uma certa instrução. O que que levou o senhor a vir até aqui e o que o senhor precisa para sair daqui hoje? O que o senhor mais necessita para poder voltar a conviver em sociedade? Igual eu acabei de falar, né? Primeiro, uma moradia que não seja, lá, nem como é, o senhor veio aqui, um dia parou o carro e desceu bem aqui para perguntar para mim se eu queria ir para um asilo. Eu digo, não estou louco, asilo é lugar de doido, tem que ter problema mental, tem problema nas pernas, de saúde, mas mentalmente eu sou bom. E o senhor está fazendo algum acompanhamento médico ou somente passa os dias aqui? Nunca fui no médico a respeito disso aqui. Antes eu tomava muitos medicamentos, né? Abandonei, não tomo remédio nenhum, a não ser alho, remédio de caseiro só, mais nada. E se o senhor tiver algum tipo de acompanhamento, vier algum agente de saúde, algum médico aqui, o senhor faz questão de acompanhar? Eu queria também que completasse mais uma idade para que eu conseguisse um benefício, né? Para viver. Só, tá bom. Hoje, todo o que o senhor possui está aqui, nessa cadeira, algumas panelas, somente isso. É, esse é o... É o que tenho, né? E agradeço a Deus e o povo, né? Pois bem, senhor Antônio, eu estava antes conversando com o senhor aqui, por ser as margens do Rio 7 de setembro, alguns perigos iminentemente acontecem, aqui até mesmo sucuri, a onça. O senhor me contou um episódio que o senhor teve aqui com uma onça, conta para a gente aqui como é que foi. Ah, passou aqui, ó. O senhor estava dormindo? Não, não, foi 4 horas da tarde, teve aí, ó, uma onça pintada. Mas não foi só aqui, o vizinho que tem ali, que mora para ali um barraco, ele chegou umas 8 horas da noite, da festa que ela estava lá na porta dele, uma preta, aqui do lado, mas ela não mexe com a gente, não. O senhor não tem medo, não? Não, isso aí não. Ela não mexe, ela passa lá, vai embora. Mas e antes, quando, antes do senhor vir morar para cá, o senhor disse que mexia com carpintaria. Conta um pouco mais como é que era a sua vida, antes do senhor vir para cá, o senhor era casado, tinha filhos, como é que é a sua vida? Ah, já tinha mulher, já tinha filhos aí, mas pouco, pouco tempo, né? Não cheguei a criar os filhos até que eles tomassem conta de si, né? Assim, foi a vida, né? Que idade o senhor tem, senhor Antônio? Estou caminhando no 64 já. Obviamente, 64 anos de idade, o senhor tem uma história de vida para ser contada. Hoje, na sua atual situação, tem algum arrependimento na sua vida que o senhor queira compartilhar? Não, não tem nada. Eu fui uma pessoa dessa idade que foi realizado. Não tem uma paixão, não tem nada para trás.